Oi, oi, gente! O vídeo de hoje é um vídeo mega especial, porque é de um recebidinho que eu ganhei aqui da nossa parceira Biotherm. E aí, o que será que tem nessa caixinha? Vou mostrar tudo pra vocês, mas já vou falar aqui que eu confesso que eu já queria muito esse produto. Eu não vi a hora de ter um, e aí eles me mandaram. Falei, vou abrir junto com vocês pro canal, eu já mostro tudo também. E estou ansiosa, porque assim, eu sei o que é, mas eles têm vários modelos. Eu não sei qual modelo eles me mandaram. Então, vamos lá, vamos abrir câmera da minha tesoura. Na mão. Ai, que bom, dessa vez ele não jogou, porque quando ele joga, eu faço assim. Bom, gente, meu câmera veio aqui e abri pra mim, porque eu quase curti o dedo com essa tesoura. Mas eu não abri, vou abrir agora com vocês. Ai, que bom. Ó, que bonito. Calma aí, deixa eu virar. Lê aqui pro pessoal. Cheguei, para aquecer suas noites com todo cuidado e carinho. Meu termo. Ó, que fofo. Ai, gente. Ai, uma sacolinha. Ai, uma sacolinha. Sabe o que que serve? Pra depois, se vai viajar alguma coisa, você coloca... Já deixa eu falar, né? É um lençol térmico digital. Que eu falei que eles tinham vários modelos, né? Aqui, ó. É um lençol térmico digital. E, por exemplo, você vai pra um lugar de frio, vai viajar pra algum lugar de frio, você não vai passar frio, né? Porque você tem um lençol térmico biotérmico. Aí você leva aqui, ó. Top. Ai, amei. É lindo. E agora, gente, eles mudaram o Instagram, era um só, né? Agora eles têm um pra cada... Como que eu posso dizer? Um pra cada segmento? Isso. Então tem pra home, estética... Life care, projetos. Muito bem. Arrasou. E aí o principal deles é arroba biotérmioficial. Certo. Aí, gente, eu não acredito, é o modelo digital, é o modelo que eu queria. E olha, eles falaram que iam mandar pra mim, só que eu não sabia qual que era. E é o que eu queria, que eu queria o modelo digital. Ah, tem mais um negócio aqui, ó. Ai, que fofinho. Um. No Instagram deles, ó. Você acessar o QR Code. Ah, e aqui atrás também tem instruções de como lavar, depois eu falo mais pra vocês. Mas primeiro vamos abrir, né? Vamos ver como que vem, como que ele vem dobrado e tudo mais. Ah, lembrando, o meu modelo aqui é o modelo tamanho Queen, tá? Que é 1,58 por 1,98. Certo. E uma coisa muito legal, gente, ele é bivolt automático. Isso é ótimo. Perfeito. Olha só como vem. Ah, olha como que vem dobrado, né? Deixa eu ver aqui. Até pra depois a gente dobrar certinho, né, amor? É verdade. Então vamos... Ó, como que é. Legal. Aqui tem todas as instruções. Olha que bacana, é aprovada pelo Inmetro. Eu sei também que a Biotermic tem certificação da ISO 9001. Então é um produto super seguro, tá, gente? Biotermia rasa. Uhum. Aqui é o... É, como fala? Controle não, né? Como que é o nome, irmão? Eu chamo de controle. Controle? É controle, irmão. Ah, lembrei, gente, o que eu queria falar. É o suporte. Ah, suporte. Aqui é um suporte, né? Que você pode colocar aqui na cama. Uhum. E... Vem aqui o cartãozinho. Esse cartãozinho, é... Vem com o telefone do dono da Bioterm. Isso também acho muito bacana, porque mostra que a empresa confia no taco, né? Tem até o telefone do dono pra falar com você, caso haja algum problema. E aqui, deixa eu ver... Ah, aqui, tem que tirar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. E aí... Isso aqui, gente, como eu tenho a minha manta de estética da Bioterm, eu já conheço isso aqui, ó. Vem com dois furinhos aqui, você consegue acoplar, né? Onde você quiser, e aí, você deixa... Encaixa o controle mais facilmente. Super prático, né? Tá bom. E aqui é muito parecido com o da minha manta térmica de estética. É... Daqui a pouco eu vou ligar na tomada, mas aqui, ó. Ele é onde você realmente liga, né? Pra que aqui acenda. E olha que bacana. Tem o lado A e o lado B. Sabe o que que isso significa? Porque eu sou uma pessoa extremamente frienta, e o meu marido não tanto. E aí, eu coloco, vai... Eu sei que é de 1 a 9 que ela esquenta. Eu vou colocar no 9, eu vou deixar bem quente. E o T no friozinho, assim, ele vai querer colocar o 6. E aí, ela, a cada lado esquenta na quantidade adequada. Então, assim, não vai ter briga de casal, tipo... Ai, tá muito quente. Abaixa, esfria. Não, gente, é perfeito, porque esquenta cada lado. Arrasaram. Muito perfeito. Achei o máximo. Ótimo. Então, vamos lá. Agora eu vou levantar aqui pra abrir. Ah, antes de tudo, vem também aqui, ó. Esse manual, né, de instruções. Depois eu vou ler com mais atenção. Mas, acho que não tem muito segredo, tá? Vamos, agora, realmente abrir e ligar na tomada, né? Pra testar. Uhum. Gente, vamos falar do material. Ele é bem fino, ó. Realmente é um lençol, ó. É, né? Mas, ele é fino, porém, o tecido é bem encorpado. É, aqueles tecidos... Ele tem uma texturinha, parece, né? É. Tá vendo? Peraí, deixa parado pra focar. Ó, tem uma... Uns granos, ó. Trama. Trama, trama. É granos ou não, senão seria incômodo. Então, e aí, ó. Ele tem uma textura de lençol mesmo. Porém, ele é encorpado. O tecido é encorpado. Uhum. Ah, eu nem acredito que eu não vou passar frio esse inverno. Tá chegando, né, gente? Tem que tá voando, daqui a pouco tá aí. Deixa eu ver aqui o lado. Ah, olha, tem um elástico, papelinho na cama. Hum, boa. Deixa eu ver aqui. Já sabemos que esse lado é pra baixo. Deixa eu só ver. Ah, é dos dois lados, tá, ó. É. É, isso, deixa eu ver aqui. Isso daqui, na verdade, eu acho que é pra lá. É, pra gente controlar. Porque isso daqui, ele vai ser acoplado pra cá. Então, vamos só virar ele aqui, assim. Eita! Olha aqui. Ai, gente, eu tô muito chique. Olha, eu vou primeiro esticar ele aqui, na cama. E aqui, olha, percebam. Tá vendo? Tem um... Aqui tem duas costuras, ó. E aqui já é a parte que provavelmente eu vou colocar aqui na cama. Então, esse lado provavelmente deve ser o lado A, e o lado de lá é o lado B. Sim, boa. Agora eu vou encaixar aqui o elástico. Então, vamos encaixar aqui. É simples, né? O elástico passa por baixo. É, o elástico. Só encaixar. Falando certinho na cama. Olha, coloca esse aqui que eu mostro certinho aqui. Aqui, ó. Levanta o colchão. É que agora eu tenho que encaixar lá pra organizar, mas aí fica no tamanho certinho, tá? Sim. Agora, a gente só ajeita. Ajeita aqui, né? Isso. Ajeita ali. Ajeita aqui. A gente praticamente já se ajeitou aqui. Aqui, tá? Fora um pouco. Eu tô olhando se o elástico não tá torcido. Ah, tá. Eu acho que, como eu fiz rápido... Ó, tá um pouco mais pra baixo. Vamos puxar aqui. Vê se o elástico tá torcido aí. Aqui desse lado, não. Que aqui tava. Ó, aqui tá ok. Ai, eu tô muito enjoada, gente. Eu tô muito enjoada com ela em sol. Olha, nossa, é certinho. Nossa, certinho. Gente, olha que bacana, né? Por ele ter esse tecido também mais encorpado, mesmo sendo lençol, mas ele tem... Ele tem a textura de lençol, mas ele é encorpado. Então, ele fica muito justinho na cama. Tem esses elásticos que prendem. Nossa, fica muito legal, hein? E depois, o que que acontece? É só você jogar o seu lençol, que aí você não precisa ficar lavando isso daqui direto, né? Uhum. Mas... Ai, a pessoa tá... A academia mandou lembrança. É. Mas, então, o que eu queria dizer é isso. Que você vai jogar o seu lençol depois aqui por cima. Vai ficar super quentinha. E não vai precisar ficar lavando toda semana, né? O lençol. Apesar que ele pode ser lavado, tá, gente? Aí, daqui a pouco eu falo como... As instruções pra lavar. Bom, gente, eu quero falar alguns pontos, né? Que eu acho que vai surgir dúvidas aí. Ponto 1. A questão do fio. Gente, ele está num lugar super tranquilo. Por quê? Bem aqui no meio, aqui vai ter um travesseiro. Aqui vai ter outro. Então, assim, não vai ficar atrapalhando o fio. Como a gente não tem nenhuma tomada aqui no meio, a gente pôs o fio por aqui, ó. E a nossa tomada, ela é aqui, ó, no cantinho. A gente vai ligar aqui. E provavelmente aquele suporte a gente vai colocar aqui, ó. Vai ficar legal. Vai ficar bem legal. O fio aqui, ó, ele saiu por baixo do colchão aqui, ó. E não incomoda em nada. Não incomoda em nada. Olha como fica legal, né? Perfeito. Aqui vai ter os travesseiros. Tranquilo. A questão da textura é o segundo ponto, né? Ah, esses ferrinhos, como que é? Vocês vão sentir na hora que deita? Gente, eu já deitei. Tudo bem que eu estou de calçadinhos, mas o meu esposo está com uma roupa super leve. Ele deitou aqui também. E é super tranquilo. Você não sente esses ferrinhos, que é o que vai aquecer o lençol, né? Nossa, sente nada mesmo. Sente nada. Sinto super confortável. Parece que não tem nada. E outro ponto é o aquecimento, que agora eu vou ligar. Bom, gente, pra ligar esse botão aqui do lado, já acende, né? E aí, como eu falei pra vocês, tem o lado A e o lado B. Então, provavelmente, o meu lado A deve ser lá. Eu vou ver ainda. E aí, por exemplo, eu sou muito frienta. Cliquei aqui no meio, eu vou... Tem aqui, ó, a fotinho da temperatura. Eu vou aumentar e eu vou colocar logo no 9, que é o mais... O mais quente. E o lado B, provavelmente, vai ser o do lado do Ti. Ele não é tão friito assim. Vamos colocar 5, né, amor? O que você quer? Pode ser 5. 5. Ah, ele tá muito chique. E aqui, gente, também tem o relógio, que você pode colocar as horas, quanto tempo você quer ligado. Então... É timer? É, tá, timer. Uma hora, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito horas de sono, super quentinha. E o Ti não é tão friito assim? Ah, ele vai... O que, amor? Fala aí. Quatro horinhas. Quatro horinhas, tá bom? Quatro. Ai, vê se a gente não tá chique, hein, amor? E é isso. Agora eu vou esperar esquentar e falo pra vocês. A gente vai deitar do lado dele, eu vou deitar do meio, você fala aí suas impressões. Tá ok. Gente, olha que legal, pra quem gosta de dormir no escuro, não quer muitas luzes, ó, ele não fica aceso, tá? Então não vai atrapalhar aí a iluminação do seu sono. E aí, como eu tinha suspeitado, o lado A realmente foi o lado de lá, e o lado B, o lado do Ti. E aí, gente, em questão de o quê? Um minuto? Um minuto, você passou. Foi muito rápido, já tá super quentinho ali, eu vou deitar. Gente do céu, tá muito quentinho, que delícia. Eu não vou esperar o inverno, não. Eu já vou querer usar. Por quê? Quem conhece o canal sabe aqui que eu sou da área de estética, né? E a termoterapia, gente, ajuda muito na questão de dores. Eu vivo com dor na lombar aqui, ó. Eu deitei um pouquinho aqui, já deu uma aquecidinha na lombar. Aí já dá aquele alívio. Nossa, é muito bom isso daqui. Então, não só para frio, né? Mas também, se você tem, por exemplo, fibromialgia, tem até uma moça que também é influencer da Bioterme, ela tem, e ela usa todos os dias na casa dela, porque ajuda muito, né? A termoterapia no alívio das dores. Então, gente, é sucesso. Ah, eu não tô acreditando. Legal. E assim... Fala aí você agora, o que o Ti também deitou, gente. O detalhe é que realmente tá bem mais quentinho aqui que aqui. É. Então, não incomoda, né? É. Eu deitei desse lado aqui, desse lado meu aqui, eu que não quero muito calor, não me incomoda. E a frente aqui, tô pegando fogo aqui. Daqui a pouco começa a supar, porque não tá tão frio hoje. Eu pus no máximo. Nossa, mas que delícia. Muito legal. Eu já vou usar hoje isso aqui no meu espelho. Nossa, bem quentinho. Bem gostosinho mesmo, nossa. Muito delícia, gente. Amei. E ele... Uma coisa que eu senti também, ele aquece bem uniforme, sabe? É. Ele... Nossa, muito legal. Não fica concentrado num ponto, né? É. Ele fica bem, bem, bem espalhado, assim, bem gostoso. Nossa, aqui, ó, igual... É que eu tô sem travesseiro, né? Então, eu deitei aqui. Aqui tá pegando também essa parte, sabe? Aqui eu tinha deitado mais pra baixo, essa parte daqui, ó. Já começa a esquentar aqui, ó, essa parte do pescoço também. Uhum. Pra quem tem atenção... Nossa, maravilhoso. A avó que precisa de um desse, amor. É. Nossa, maravilhoso, gente. Amei. Bioterm, muito obrigada pelo recebido. Lembrando, gente, que a Bioterm é nossa parceira. Então, eu tenho cupom de desconto. Eu vou deixar aqui embaixo o site oficial deles e também o meu cupom de desconto, que é Fernanda 5. Se você comprar com o meu cupom, você vai ter 5% de desconto. Fora o desconto do site, que vira e mexe. Tem ali um descontinho no site. Eles abaixam os preços de vez em quando. Mas mesmo quando tiver lá com preço mais baixinho, você aplica o cupom Fernanda 5 e você vai ter mais 5% de desconto. Ai, gente, aproveitando, tá todo mundo chique aqui em casa. A Melzinha tava mais chique antes da gente, né, amor? É verdade. Porque ela já tinha a termopet dela. Eu te vou mostrar aqui pra vocês. Tem vídeo aqui no canal mostrando, tá? Mas você que tem pet, que às vezes o cachorro é idoso, ou é novinho e também foi tirado da mãe, tá? Ainda é choroso. Isso daqui é maravilhoso, gente. No caso, a Mel é idosa. Então, pra ela é maravilhoso. Ela tem a termopet dela, então ela dorme super quentinha nas noites de frio. E olha que legal, né? Aqui, ó, da termopet é diferente o material, tá vendo? Por quê? Porque cachorro tende a morder, é fio, né? Então, até nisso eles pensaram. Então, agora todo mundo vai dormir aquecido. Todo mundo aquecido, maravilhoso. Bom, gente, eu sei que pode surgir algumas dúvidas sobre a lavagem. Como eu falei, não precisa ficar lavando sempre porque você não vai ter contato diretamente com o lençol, porque você vai pôr o seu lençol do dia a dia, por cima desse da Bioterm, né? Mas, se caso precisar lavar, é só você... Eu tava lendo aqui as instruções. É só você colocar o lençol térmico imerso em um recipiente com água e sabão neutro, tá? Deixando, obviamente, os cabos. Isso daqui fora d'água, pelo amor de Deus. E aí, você não pode... Quando você tirar, você não deve torcer, tá? Só no máximo dar uma espremidinha e depois estender e deixar que ele seque naturalmente. Então... E deixa por quanto tempo? 30 minutos. Boa. Isso. Ok? Ok. Ah, gente, lembrando que esse modelo meu aqui é o lençol térmico digital, mas também no site tem o modelo analógico. Independente do modelo, tem todos os tamanhos. Tem solteiro, cama casal padrão, né? Temos a Queen, que essa meu é Queen, e tem a King também. E pra finalizar, né? Quais são suas considerações finais? Gente, o que dizer, né? Não, eu já queria muito esse produto, mas eu vou usar, né? Vou usar essa noite, vou usar durante o inverno e vou falando também, atualizando vocês sobre ele, mas o pouco que eu testei aqui eu já achei maravilhoso, superou minhas expectativas. Essa parte de lado A e lado B pra mim é sensacional mesmo, achei super tecnológico. Pra mim também, porque eu tô friante. Porque a gente briga muito aqui, porque ele é super calorento, eu sou super friante, então ele vai poder colocar ali na temperatura que ele quiser, eu na minha temperatura, achei muito legal isso. E assim, já também aproveita, não sei se você me segue lá no Instagram, me sigam lá, que lá também eu sempre tô postando as novidades, eu vou falando pra vocês conforme eu uso, mas assim, nota 10 aqui já, porque superou mesmo as expectativas, você tem alguma coisa? E eu tenho uma observação também, eu achei que ia ser um produto muito rígido, sabe, grosso, aquela coisa que você sente assim no corpo, mas nossa, ele é um lençol, cara, é uma coisa que eu não imaginei, não, é realmente um lençol fino, você não sente as gradinhas do aquecedor, confortável, então isso me surpreendeu mesmo. Top, top, gente! Bom, então eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês, eu vou falar mais uma vez, se você quiser adquirir esse lençol ou a Thermo Pet ou mantas térmicas também, que a Biotherme tem, também tem vídeo aqui no canal sobre as mantas, vou deixar aqui embaixo o site deles e o meu cupom de desconto, que é Fernanda5, você pode ter 5% de desconto na compra de qualquer produto do site. Fora também que o Pax, se eu não me engano, o frete deles é grátis para todo o Brasil, eu acho. E é isso, gente, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu sempre estou respondendo vocês, o que eu não souber, eu pergunto para a Biotherme, eles sempre me direcionam também, que às vezes surge alguma pergunta mais técnica que eu não vou saber falar, mas eu também sempre estou conversando com eles, então pode perguntar o que vocês quiserem aqui, que eu vou responder para vocês. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, se gostou não esqueça de deixar o like, que ajuda muito no canal, compartilha esse vídeo com as pessoas friandas que vocês conhecem na sua família, um super beijo e tchau, tchau! E aí